Oh, Gustavinho, que bom, já vi que você encontrou com a Eliana, não é? Que bonito, que bonito. A Elianinha tá linda. Só um minutinho, Eliana. Tá. O que é isso? O que significa isso, Gustavinho? O que eu fiz? Você ainda tem coragem de perguntar? É cúmplice da minha mãe, né, seu escroto? Gustavo, é melhor a gente ir embora, vem. Merecer apanha mais, na próxima vai levar uma surra. O que é isso? Eu não dou eu. Eu gosto como eu.